Bom, é o seguinte, se eu não descobrir quem peidou, não vai ter ossinho hoje. Vocês estão ouvindo as duas? Kika? Tá ouvindo? Beleza. Então é o seguinte, quem peidou vai ter que se manifestar, porque senão não vai ter ossinho. Quem peidou agora, levanta a mão. Ah, eu sabia! Certeza? Segunda vez, hein? Quem peidou, levanta a mão. Então tá bom, então tá bom.